Então, eu acho que a gente tem um desafio grande, o profissional de logística se vira muito bem, considerando tudo que a gente tem de dificuldade aqui, a gente cria muito, é óbvio, e a gente tem que, eu acho que é interessante isso, porque a gente tem que, ao passo que a gente tem as dificuldades, a gente tem que ser criativo e conseguir atender tão bem quanto se tivesse toda essa infra e essa tecnologia que se tem lá fora, por exemplo.